Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer aqui uma armadilha totalmente diferente aí que eu já fiz, ok? Já cavei aqui um buraco, aqui nesse buraco eu vou colocar isca, vou colocar ali milho é uma armadilha assim mais para pegar aves, vários tipos de aves, ok? Então eu vou estar aqui montando primeiro, observe que eu já tenho aqui um tronco esse tronco aqui na hora que disparar ali o gatilho é para fechar e prender o animal lá dentro então já vou prender aqui um graveto aqui, um graveto mais grosso, já coloca aqui aqui já tem agora a corda, observe que é uma corda fina, ok? Vou colocar ela aqui amarrada já vou amarrar ela aqui galera, essa armadilha aqui é boa demais para pegar aí vários tipos de aves grandes aí dependendo do tronco que você tiver, você vai fazer um buraco maior para cair uma ave maior aí uma galinha, ou de repente aí um peru, dependendo da região que você tiver aí ó, aqui já está pronta para cair ali ó agora eu vou fazer o que? Vou ali preparar um novo dispositivo aqui ó aonde é que vai estar prendendo ali a armadilha vou prender outro aqui também ó agora aqui eu vou ter o graveto que vai ser aonde vai disparar ali ó e aqui agora eu vou medir aqui esse tamanho aqui ó vou estar medindo aqui que é para quando o animal tropeçar aqui cair essa peça aí o tronco vai fechar aqui sobre ele, ok? e aí ele não vai conseguir escapar então agora eu vou medir aqui ó agora que eu faço aquele nó de porco e coloco esse graveto aqui ó se tiver longe aí no vídeo aí não se preocupe que eu vou colocar mais perto vou mostrar nos detalhes aí para vocês se vocês já viram essa armadilha aqui em algum lugar pessoal comente aí se você já fez, já viu alguém fazendo deixa aí seu comentário aí agora que eu tenho gravetos aqui ó já tem aqui bora ver agora se o dispositivo funcionou ó funcionou muito bem aqui ó aí agora eu coloco aqui os gravetos dessa forma e vou colocar a isca aqui ó já tem a isca que eu vou estar utilizando milho para pegar aí vários tipos de ave ok ó coloco lá dentro e agora está pronta a nossa armadilha e eu vou mostrar agora para vocês aí nos detalhes agora galera vou mostrar aqui então para vocês no detalhe ó aqui é uma armadilha bem rústica ok? não tem aqui beleza nada limpinho, nada hoje preparado ó uma armadilha rústica um graveto aqui ó enfiado no chão amarrei a corda um tronco aí ó que você pode encontrar na mata ó achei aqui já esse aí está lá ó lá dentro está um graveto que eu coloquei para apoiar aqui o gatilho outro aqui ó e esses dois gravetos aí ó o pássaro ou qualquer outro tipo de ave vai vir vai pousar aqui ele vai entrar ali ó para pegar o milho lá dentro ele vai tocar nesse gatilho aqui ó e aí vai ser pego vai ficar preso lá dentro e aí você vai conseguir depois ali pegar a sua caça ok? olha aí essa armadilha essa daqui eu tenho certeza que ninguém viu ainda e eu estou fazendo para vocês aqui ó vou mostrar o desarme dela então pessoal aqui observem agora o desarme dessa armadilha ok ó então o pássaro vai vir aqui ó vai vir e vai pousar aqui para poder pegar ali o alimento e aí ele vai ir aqui pegar nessa peça aqui ó do tropeço naquele gatilho e vai ser assim o desarme pessoal observe ó e ele será pego ok? aí você vai lá e vai conseguir pegar depois aí a sua caça vai ser dessa forma pessoal agora aí ó observe que o animal não vai conseguir sair então aí você vai lá levanta aqui e vai ter a sua caça ok? bem simples pessoal o que vocês acharam aí dessa armadilha vou estar aqui ó montando mais uma vez para que vocês observem aí como realmente ela funciona ok? já está armado aqui de novo aí você vem aqui ajusta aqui então os gravetos ó o graveto pessoal é opcional mas aí é para dificultar mais ali o animal ok? para ele ter mais trabalho para entrar ali na armadilha então vamos para o segundo desarme o animal vem outra vez então a gente não vai conseguir ativariar aqui ou seja aí que aí e aí todos são o animal vem outra vez e aí tchau Obrigado.